Música Essa brega pantaneira vem trazer notícia dela Quando eu vejo a garça branca lembro da minha danzela Uma tarde de setembro, uma linda primavera Eu também vesti de branca e entrei na lenda capela Música Eu casei com minha amada, meu Deus, que felicidade É nossa lua de mel, vamos pra outra cidade Esta vida enganosa que tem de realidade Ao passar de poucos anos, trouxe pra mim a verdade Música Onde estou vivendo só na mais triste solidão Bem alguém me carregou a dona do meu coração Garça branca bateu o azar quando levanta no chão Vejo seu vestido branco e fiquei roxo de paixão Música